Olá, meninas! Olá, meninos! Já abriu aqui a campanha 15 pra mim. Vou mostrar de novo pra vocês aqui, ó. Embaixo, aqui onde fica o carrinho, tem uma lupa. Do lado dela tem a data final da campanha, ó. Tô colocando o dedo, tá piscando, ó. Pra vocês saberem onde que é. Aqui, ó. Tá? Nesse 15 aqui é o último dia que fecha a campanha. Então, fecha a campanha no dia 15, provavelmente dia 16 eu já começo a gravar vídeo. Se tiver tudo bem, se der pra gravar, tá? Então, já vim pra mostrar pra vocês aqui. As poucas coisas que eles colocaram aqui de saudão pra nós, que agora mudou pra Outlet. Gente, nem sei falar isso, tá? Então, nós temos aqui em maquiagem, batons. Gostei desse delineador, tá? Ele é preto, eu já coloquei no meu carrinho pra mim. Tá com precinho bom. Aqui, lápis, delineador e iluminador. Refil, né? Da base compacta, multiplação. Pó compacto, amêndoa. E o avelã, bem mais caro, não se entende porquê. O castanho também tá mais caro e o marrom, claro, tá mais em conta. Aqui, hidratantes, tanto corporal como pras mãos. Sabonete, não é preço de promoção isso aqui. O erva doce, gente, eu peguei pra mim, é bem gostosinho, pode pegar. Bom, se esse tá R$1,99, esses aqui também eu acho que deveriam estar, mas quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Deixa pra lá. Caixa de sabonete, camomila, 6 de 50 gramas por R$8,10. Protetor solar. R$27,99. Aqui, máquina. Elástico, extensor. Aqui já entra em moda casa. Kit de tigelinhas. Se alguém tiver alguma coisa aí, deixa nos comentários pra nós, falando se é bom, se não é. Body, sutiê. E aqui a parte de calçados. E aqui a parte de calçados. Cheguei ao final. E agora nós vamos voltar e ver se já abriu mais alguma coisa. Vamos ver se abriu só na internet. 76% de desconto é a promessa. Vamos ver se é isso mesmo. Gente, eu nem esbarrei. Já clicou em cuidados diários. Eu não esbarrei aqui, gente. Bom, então tá. Começamos aqui com algumas fragrâncias. Vamos clicar em maquiagem que aí abre certinho. Acho que ainda está abrindo. Então, começamos aqui com o batom. Batons, né? Vários batons. Por R$ 6,99. E tá assim. Ainda está abrindo ainda as coisas. Ó. Voltou lá em cima, tá vendo? Mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Não resolveram colocar os batons mate por R$ 6,99. Não acho isso aqui preço de promoção, não. Acho que isso aqui é um preço bem normal pra eles. Aqui batom lápis, né? Por R$ 9,09. R$ 9,08. Não acho que isso é preço de promoção também. Só eu acho que essa campanha não tá prometendo muita coisa não, gente. Eu ainda preferia a R$ 14,00, viu? Tem umas coisinhas interessantes lá. Lá no Instagram, eu postei a foto de uma promoção que tá na revista da cliente. Que se você levar uma caixinha de sabonete da Naturals, você leva o spray corporal por R$ 5,59. Soma um total de R$ 12,60. Então, achei super bom a promoção, tá? Da campanha 14 na revista da cliente. Eu coloquei a foto do produtinho lá no Instagram. Quem quiser seguir lá. Porque no dia que eu fechei meu pedido, a revista não estava comigo. Então, eu não olhei de novo a revista. E hoje eu fui, na verdade ontem, né? Fui acrescentar no meu pedido e eu vi essa promoção muito boa. Não estou achando muita coisa interessante nessa 15. Aqui, lápis delineador, R$ 5,24. Delineador retrato para os lábios. Aqui, sombra cremosa. Máscara para cílios, R$ 23,79. Não é preço de promoção, não, gente. Está tudo no preço normal. Mas temos muita coisa para ver ainda. Temos que ver R$ 2,99. O esmalte da Color Trend. Não é preço de promoção. Mas temos muitas coisas para ver ainda. Tem um kit aqui, ó. Kit poderosa. É a sacola, um batom, um perfume e o sabonete por R$ 49,99. É, eu acho que está ok. Depois a gente vai ver a parte de kits. Pode ser que lá encontremos alguma coisa interessante. Chegamos ao final aqui de só na internet, tá? Vamos ver agora melhores da campanha? Se abrir, né? Que aí já matamos a curiosidade de uma vez. Promessa de 49%. Bom, então aqui nós começamos com fragrâncias, que eu não achei nada de promoção. Tudo preço normal. Olha, olha o Petit. Doze, cinco, nove. Não. Não mesmo. Coitado do meu cachorro. Aquavive por R$ 11,19. Também não vi preço nenhum interessante. Aqui em cuidados diários. Colocaram a escova. Com a alça, escova térmica. E moda casa. Aqui tem os tamancos. E é só, gente. Olha, o vídeo ficou até rápido. Eu já mostrei tudo para vocês, tá? Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E depois a gente vem mostrando kits, presentes. Cuidados diários, moda casa, infantil. As coisas que vocês gostam, tá bom? Não esquece de deixar um joinha para mim. Gratidão a todos que já se inscreveram no canal. A todos que interagem comigo, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.